hoje eu tô muito feliz eu me chamo Isaac do canal Horta em apartamento todo dia de felicidade vou mostrar para você a minha experiência como clonar plantas até em 2 ou 3 mil vezes é algo muito barato que vai durar muito que você vai ter resultado hoje o nosso vídeo é início e meio fim vou provar para você que dá certo então faça na sua casa o que que eu vou te pedir agora que você tá me vendo e me ouvindo para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas além disso mandar o joinha porque o seu joinha ele é lindo ele é um charme vem comigo mas se não caiu de paraquedas a primeira vez aqui venha fazer parte dessa família vem comigo hoje o nosso vídeo é incrível eu vou pedir para você compartilhar e mandar esse joinha o que eu mais gosto de fazer aqui na hortinha além da colheita é poder multiplicar uma planta que eu já tenho em casa ou uma planta um galho que eu pego na rua ou é algo que eu pego com amigos uma planta que me chama atenção que eu não queira comprar eu gosto de multiplicar o vídeo que de hoje você vai aprender a multiplicar sua planta em mais de duas mil isso mesmo que você ouviu meu amigo e gastando 18 reais vamos direto para o assunto eu comprei isso aqui em lojas de floricultura isso aqui é um enraizador líquido que tem uma grande quantidade de ácido endolbutírico traduzindo ela vai estimular estimular o galho a criar raízes gerando uma nova planta dando para você uma alegria muito grande e também economizando no bolso lembrando esse vídeo início meio e fim o processo completo isso você encontra na floricultura o nome se chama forte enraizador tem muito em micro e macro nutrientes que vão favorecer para que o galho venha ser enraizado o mais incrível de sem rezador que ele pode ser usado de duas maneiras você deixa o galho descansando algumas horas aqui depois coloca na na terra ou você também consegue regar com ele então ele é dois em um é maravilhoso e custa 18 pila só isso que você vai para o que você vai precisar agora agora você vai precisar disso daqui ó um vazio eu peguei o galho essa plantinha que eu vou enraizar hoje aqui você pode usar também flores também galinhas de outras as plantas a mora é figo você também consegue tranquilamente fácil eu tô com galho de roseira gigante rosa é uma roseira que dá um uma pétala desse tamanho que a coisa mais linda eu quero enraizar ela já que eu acho ela muito especial tô aqui com meu rezador gente como é que funciona vai pegar tampinha do enraizador vai diluir mil litros d'água e depois você vai mexer tudo deixando o líquido a matéria bem homogênea que você vai fazer depois eu botei aqui uma parte no copo ficou 300 ml guardado sei que eu vou usar agora eu já deixei o galho algumas horas alguns minutos aqui um tempo já que é você pode deixar mais ou menos três horas quatro horas assim fechou pronto passa por pro pro vaso o que que você vai fazer olha só o truque preste bem atenção porque agora é um momento muito importante esse galho ele precisa de ajuda para se enraizar então a cada está no manual a cada 15 dias você rega um pouco com esse líquido eu vou colocar aqui para baixo para que vocês possam ver então hoje eu vou regar o galho já tava na solução hoje eu vou regar daqui a 15 dias eu vou regar de novo como tem um ralinho ali olha aqui eu vou fazer exatamente isso aqui pronto vai descer o enraizador o substrato ele vai ficar um tempo úmido mais ou menos umas 18 horas ele vai estar úmido desse jeito aqui o galho vai estar sempre em contato com isso com essa solução depois vai secar você sempre mantenha o solo úmido para estimular o rio enraizamento depois de 15 dias aplica até enraizar como é que funciona como é que acontece a o processo de enraização isso aqui foi feito olha ela fica começa a criar folhas principalmente essa daqui ó essa daqui está enraizando de novo ó essa folha marronzinha ela começa a ser criada depois vem as folhas verdes fica a minha cadinha e depois por último vem isso daqui é fácil fácil dependendo da planta será mais fácil dependendo da da variedade que você vai fazer esse processo e ó galinha olha aqui que coisa mais linda eu eu amo enraizar é muito bom já reza em pouco de tudo menos jabuticaba que é muito difícil é que é algo um pouco profissional mas isso aqui ó de horticultura de floricultura não precisa nem mais gastar dinheiro e simplesmente você terá o sucesso você gostou do vídeo gostou do enraizador gostou do processo é simples e amador mas dá certo compartilhe esse vídeo solto joinha amanhã tem um vídeo incrível para você 19 horas fica na paz de cristo jesus compartilha com seu amigo mostra para pessoa que ama vai lá e rezar o galho que você ama da planta que você ama evitando de gastar dinheiro e desfrutando de um novo mesmo estilo de vida